E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês os 10 melhores jogos de tiro para Android Espero que vocês curtam, muita gente está me pedindo pra eu trazer jogos online, cara, ou seja, jogos multiplayer Amanhã eu vou trazer esse vídeo pra vocês, cara, então deixa o seu like nesse vídeo aqui pra apoiar Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos sobre jogos que eu faço aqui Então confere aí pessoal o vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Overkill 3, cara, terceira versão do jogo, não joguei as outras duas versões E o jogo aqui tá incrível, eu curti pra caramba, tem diversas missões pra gente poder tá cumprindo aqui Então vamos continuar de onde a gente parou Começou aqui então pessoal, e essa missão aqui a gente tem que destruir todos os caras que aparecem aqui, mano Já tô com pouquíssima vida, cara, tô com medo de perder, aparece muita gente, véi Eu vou deixar o dedo travado aqui, mano, só vou mirar Cadê? Tem um aqui embaixo Beleza, a arma esquentou, vai, 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 esfria, esfria Que boa, tá esfriando Olha lá, o cara lá na ponta, um cara aqui também E nessa fase aqui pessoal, pelo visto, tem que ficar 30 segundos aqui sobrevivendo ao ataque desses caras aqui, ó E galera, teve muitos jogos aí que eu não consigo baixar, eu não sei o porquê Deu algum problema no meu celular junto com a Goplay, que eu não consigo baixar alguns jogos que eu queria trazer aqui nesse top Faltam apenas 10 segundos, cara, vamos ver se a gente consegue sobreviver Acho que vai ser tranquilo, mano, acho que vai ser tranquilo Agora tá aparecendo muita gente, tá ficando mais complicado Tem um cara aqui em cima Boa, a arma tá quente pra caramba Beleza, já deu o tempo certo ali Eu tenho que terminar de matar esses carinhas aqui, cara Nossa, tá difícil de ver eles Caramba, mano, boa, o cara morreu Então pessoal, esse aqui foi o décimo lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o especial forces group 2 A primeira versão, eu não joguei, não sei se teve essa primeira versão Tem aqui o modo multiplayer, tem o modo new game aqui pra gente poder jogar E esse jogo aqui, ele tem um estilo bem parecido com o CS, cara Pra quem conhece o CS de computador, ele é bem parecido Eu vou escolher aqui uma fase, deixa eu ver qual fase que eu posso escolher Eu vou escolher essa daqui, a primeira mesmo, pra vocês verem como que é o jogo Aqui pessoal, a gente escolhe o nosso traje e o time que a gente quer Desse lado aqui esquerdo é o time azul, do lado direito é o time vermelho Vou escolher aqui do lado direito, porque eu nunca fui de terror Então essa é a minha primeira vez Já começou aqui e tem alguns modos de jogo que a gente pode estar escolhendo Tem o modo de captura de bandeira, o modo zumbi E tem o modo também pra poder defusar a bomba, cara Que a missão do terror é poder ir lá plantar a bomba Eu tô jogando aqui no mapa, cara, que parece mireis, mano Parece o mapa mireis que tem no CS Deixa eu pular aqui, boa Eu não sei se tem alguém por aqui, ó Deixa eu ver Por enquanto não tem ninguém Tá aqui o modo tiro automático Então quando eu ver o cara já vai começar a atirar automaticamente Como vocês podem ver aqui, ó Nossa, mano, tem muito cara aqui Mas o cara só meio noob, cara Como vocês podem ver aí Eu não sei se tem como você aumentar a dificuldade aqui do jogo No caso dos bots que estão jogando com você Mas tem o modo multiplayer que você pode estar jogando aí com outras pessoas Seria como se fosse um CS no seu celular Então esse daí é o estilo do jogo, pessoal Então vamos agora para o oitavo lugar Em oitavo lugar, pessoal, temos aqui o Pixel Gun 3D, cara Esse jogo aqui eu gostei pra caramba dele Porque foi um jogo muito bem feito Ele tem um gráfico meio parecido com o Minecraft Vocês vão me criticar por causa disso Mas é um jogo muito bom Vale muito a pena vocês estarem baixando Beleza, eu estou jogando aqui No modo multiplayer Esse é um jogo apenas multiplayer, se eu não me engano Tem um cara ali embaixo, ó Nossa, mano Será que dá para pular para lá? Parece que tem um trampolim aqui, mano Eita, caí Eu achei que tivesse um trampolim Mas sei lá, mano Esse estilo aqui Não sei como que é Não sei se eu estou jogando deadmatch Eu acho que sim Olha o cara ali, ó Matei Nossa, matei e acabei caindo Eu não matei Eu dei assistência, cara O maluco que matou ainda Roubou minha kill Ah, agora aquele cara ali está ferrado, ó Está na mira já Nossa, ele saiu ainda, cara Maldito Ele não vai botar a cara agora Ele já me viu, cara Nossa, a gente está ferrado Para sair daqui agora, hein Vou usar a metralhadora, cara Vamos ver se a gente consegue Matar alguém, ó O cara ali O cara aqui em cima também Ah, mano, acredito Eu podia ter matado aquele cara ali Mas enfim, pessoal Esse daí é o estilo do jogo Nossa, eu matei o cara caindo Eu não acredito Mano, não é possível que eu não matei Apareceu ali que Eu dei assistência para o cara, mano Mas enfim Esse daí é o game, galera Então terminando ele por aqui Vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos aqui o Frontline Comando Esse jogo aqui foi lançado Há muito tempo atrás, cara Mas ele é um jogo muito bom Eu acho que ele é baseado Na Segunda Guerra Mundial E eu estou aqui Com a minha equipe E vamos ver se a gente consegue passar Aqui dessa fase, cara Estou jogando aqui com o Snipe, mano Um cara aqui, ó Nem vi Boa Matei também Nossa, mano Errei Vamos lá então, galera Estou jogando aqui de Snipe Vamos aqui de Snipe, mano Tem que ir com muita calma Para você conseguir acertar Nossa, errei Não acredito Beleza Consegui passar Vamos que vamos, pessoal Deixa eu ver ali Se vai aparecer mais alguém ali na frente E esse aqui é um game Que seu personagem vai correndo automaticamente, cara Seu único objetivo é conseguir atirar Nos inimigos que aparecem Ah, errei, mano Eu queria acertar o cara andando Posso vir aqui para o lado também Para poder ter uma visão um pouco melhor Eu queria comprar uma metralhadora boa, cara Só que eu não consigo Deixa eu ver aqui se consigo trocar de arma Beleza Agora eu estou com a metralhadora Consegui matar O ruim com o tiro Ele vai para todos os lados, mano Então é muito difícil você mirar certo no cara E conseguir acertar Beleza Eu estou levando um hit Não sei de onde Mas enfim, pessoal Esse aqui é o game Então vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar Temos aqui o game Chamado Grand Shotter Pessoal Eu gostei muito desse jogo Ele tem um estilo muito diferente Tem as armas aqui Que a gente pode comprar Eu acabei de comprar uma shotgun Deixa eu voltar aqui Para a gente começar a jogar Eu cheguei a trazer Esse jogo aqui no canal uma vez E, mano O jogo é muito bom Ele me lembra muito Um jogo que tinha Ah, ferrou Muito um jogo que tinha De Playstation 1 Que eu jogava, cara Que você tinha que usar Apenas a mira aqui Para poder ir atirando Nos seus adversários Bom, eu estou usando uma shotgun E a gente tem Duas balas aqui Que a gente pode usar Então é sempre bom A gente atirar duas vezes E recarregar No mesmo instante Boa Vamos lá Droga, dei mole Acabei matando O refém, mano Não podia ter matado O refém Agora a gente está usando Pistola Que tem bastante bala Só que demora um pouco mais Para poder recarregar Nossa, olha os caras aqui Consegui matar os três E assim vai acontecendo A cena do jogo O jogo tem toda uma historinha Também Para vocês estarem aí Conferindo E pessoal Estou quase morrendo Cara, olha só minha vida Esse daqui é o game Então vamos agora Para o quinto lugar Pessoal Em sexto lugar Temos aqui O Critical Ops Um jogo de excelente qualidade E ele também é bem parecido Com o Counter Strike Vamos lá então Eu vou vir aqui na loja Para poder comprar uma caixa Eu quero ganhar uma skin, mano Vamos ver se eu vou conseguir Ganhar uma skin da hora Vamos ver O que eu vou ganhar Vamos ver Vamos ver Nossa, mano Olha só Que revolver top Beleza Já equipei ali Então vamos lá Vamos testar esse revolver Vamos ver se ele é bom Lembrando que o jogo Precisa assim De conexão com a internet Somente online Que você consegue jogar Começou aqui então pessoal Isso daqui é minha pistola Não sei se dá para vocês verem Muito bem Porque está com a mira na frente Vamos que vamos Eu estou jogando aqui Eu não sei que o modo de jogo Eu acho que é Dead Match também Nossa, já morri, mano Não deu nem tempo O cara brotou do nada A partida acabou de reiniciar, mano Vamos ver se a gente consegue matar Alguém por aqui A gente tem que ficar de olho Vamos ver se a gente acha alguém Já está tendo treta Melhor ver o mapa ali Que a gente consegue ver Exatamente onde está tendo Nossa, não matei, mano Acertei nele Não matei, cara Que mentira Nossa, está vindo daqui também, ó Não Ah, mano Está brincando comigo, velho O cara atrás de mim, cara Vamos só seguir o nosso time Vamos ver se a gente vai conseguir Matar alguém, mano Vamos lá, vamos lá Tem gente aqui Matei Eu acho que fui eu Não, não fui eu ainda, mano Você é louco Se eu atiro no cara O cara não morre Minha arma deve ser muito ruim Não é possível Toma Boa Pegamos a arma do chão aqui Já usei ela mesmo Nossa Levei facada Não Me mataram com a mesma arma que eu tenho, cara Você é louco Enfim, pessoal Esse daqui é o game Então vamos agora para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui esse incrível game Que eu já trouxe no canal Eu acho que duas vezes E, mano É um jogo que eu gosto mais, cara É um jogo muito bom E como que ele funciona? A gente pode jogar Como modo sniper A gente pode jogar com modo fugitivo também Então vamos lá Vou botar o modo fugitivo aqui Que funciona da seguinte forma A gente vai ficar com mais três pessoas Para tentar fugir do banco E conseguir chegar até o carro Vou explicar um pouco melhor daqui a pouco para vocês Como eu ia dizendo, pessoal O nosso objetivo é conseguir chegar até o carro A gente assaltou um banco E a gente tem que chegar até o carro Para poder fugir Ele está exatamente 100 metros de mim Vamos ver se a gente vai conseguir Sem que o cara atire na gente, ó Chegamos até aqui na parte da frente Ele já está me mirando Boa Vou vir para cá, ó Ele não está me vendo Vou vir para cá Agora só prestar atenção, mano Se ele ver a gente, ferrou Nossa, mano Calma, muita calma Vamos chegar aqui para frente, ó Boa Ele não pegou a gente Nossa, eu estou cansado Caraca, esqueci desse detalhe Beleza, a gente está aqui atrás Muita calma que a gente não pode morrer Muita calma Vou usar o barril Para poder chegar até aqui Que é uma coisa especial Que eu posso usar Só que eu estou com medo De morrer do mesmo jeito Eu vou acabar morrendo, cara Ele já está mirando em mim, velho Beleza, vamos lá Direto para o carro Eu acho que agora vai funcionar Ah, eu estou sem energia Já era Já era Um tiro morro Não, 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 não Vai, 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 vai Morri Eu não acredito, velho Eu morri quase chegando, mano Na van Vamos ver se o cara vai conseguir Ele não conseguiu também Então acho que só um conseguiu escapar Então ele vai ficar com a metade do dinheiro E o cara de sniper também vai ficar com a metade Se eu não me engano Mas esse é o game Então vamos agora, pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Bullet Force Esse jogo aqui é um jogo Que tem um gráfico muito bom A jogabilidade também é muito boa O único problema que eu acho, cara É que é difícil Muito difícil Você conseguir Comprar uma arma boa aqui no jogo Porque você fica muito tempo Boa Acho que deu assistência para o cara ali Se eu não matei o cara, né Olha o cara aqui, ó Quase que eu perdi Nossa, mano Vou usar a granada Será que ela passa? Não passou Nossa, me quebrei, velho Nossa, velho Ele já morreu Acho que ele já morreu, hein Minha arma está com dano muito baixo, cara Demora muito para matar alguém Mas enfim Vamos lá, galera Vamos lá Vamos morando aqui com muita calma Deixa o rei para cá O problema é que eu estou indo sozinho Se aparecer um cara aqui Eu estou ferrado Olha lá Nossa, mano Mas nem fui eu que matei o cara ainda Vamos lá Já era Nossa, minha arma é muito ruim, cara Não tem nem condição, velho De ficar contra esses caras Mas esse daí é o jogo, pessoal Então terminando ele por aqui Vamos agora, então Para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Modern Strike Esse daqui é um dos jogos que eu mais gosto de jogar Porque, cara O jogo quase não tem erro, mano Quase não tem erro Eu gostei muito desse jogo Ah, morri Nossa, quase que eu morri Beleza, achei Achei o cara Agora é só Mirar para poder atirar Cadê ele? Ele fugiu, mano Ele estava ali no canto Vamos sair daqui Senão a gente vai acabar morrendo Você pode aumentar a sensibilidade também Como vocês podem ver A sensibilidade está muito baixa Mas eu acho que dá para jogar de boa Deixa eu ver aqui Se eu acho alguém O bom aqui, cara É que o tiro é automático, mano Então você só precisa mirar Para poder atirar nos caras, ó Boa Consegui matar aqui Outro cara ali, ó Boa Calma, 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 calma Volta, volta aqui Não, o cara fugiu, mano Não acredito que o outro vai roubar minha kill Olha lá, ó Ah, mano Você está atirando, velho Calma, calma Que agora eu mato Ai, não, não, não Morri Nossa, mano Não acredito Meu Deus Eu não acredito Que eu morri, cara O cara devia estar com 3 de vida Eu consegui morrer para ele ainda Matei Boa Ah, não, 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 não Dois lados ainda me atirando Morri Mas esse daí o jogo, pessoal Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Estou colocando aqui para vocês O jogo Modern Combat 4 Para mim, cara Esse jogo tem a melhor história de todas, cara O jogo é muito bom Tem aqui o modo campanha Tem o modo multijogador Que a gente pode estar jogando Vou colocar aqui o modo campanha Para vocês verem como que é o jogo Começamos aqui então, pessoal O jogo já começa assim, cara Na primeira missão Já é guerra para todo lado Tem um cara lá na frente Deixa eu vir para cá Eu estou quase morrendo já, mano Pera Pera que tem que esperar Minha vida voltar Deixa eu ver se eu acho Alguém por aqui Vamos lá dar uma corridinha aqui Eu vou ficar bem Aqui no canto Para poder ir matando Os caras que estão ali dentro Boa, calma Cadê, ó Tem um aqui Pera, pera, pera Rundo que eu não tenho granada, mano Se não eu jogava ali Já era para eles Nossa, não consegui acertar o cara Mas esse é o game, pessoal Então como vocês podem ver O jogo está muito bom Vale muito a pena O único problema É que esse jogo aqui É um jogo pago, cara Então não tem como Eu estar deixando aí O download para vocês baixarem Somente o link direto Da GoPlay Mas esse é o jogo, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero mesmo que vocês Tenham curtido esse vídeo Deixa o seu like aí Que é super importante Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Fui